Bom dia! Hoje eu acordei cedinho e vim com a Bela que compra pão na padaria. Pão, sol delicioso. E mais tarde a gente tem piscina. Ei! Bela, você tá folgadona aí? Bela, deixa eu ver você. Maravilhosa, né? Tem que dizer. Vamos mostrar o café da manhã mais lindo que eu preparei. Preparei. Que tal? Fala, B, sobre esse momento. Como é que tá o barulho da reforma lá embaixo? Voltou. Tá incrível. Como tá? Tá incrível esse momento. O que você vai comer? O que você quer aqui? O prato. É o prato que ela vai comer? Ei! Que barulho! Faz o biquinho. Agora que a gente colocar o filme, eu vou fazer a conta de regressivo assim, ó. O que nós vamos fazer hoje? Do dia todo. Me perguntou se você tava morando aqui. Eu falei, ah, acho que ela tá aqui. O que você acha? Ele é muito bom, não quer que ela vá embora mais. Tô morando aqui, B? Parece. Parece, né? Como se fosse. Sei. E é legal, né? Uma companhia aqui. Eu vou casar com a Micaela, então. Não dá? Isso não dá, né, B? Não. Isso é um bote. Isso é demais, né? Pra você? Come, Bela. Toma a mão. Mamão. B, o que você acha disso? Ela já sabe o que fazer. Bela, tá aqui. Vem aqui. Bela, você ama muito a comida? Cadê a comida que tava aí, Bela? Cadê a comida que tava aí? Bela. Tenta comendo morango. Antes que alguém reclame, tem muita gente que fala que morango é proibido pra beber. Mas, quando tem pediatra, ele falou que o único problema é que morango tem muito agrotóxico. E esse que eu comprei pra ela é orgânica e eu lavei muito bem. Olha, Batista. Ai, chupando morango. Quem chupou morango? A mão, a mão, a mão, vê. Ela prendeu essa mão ontem, ó. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Olha, vê sozinha. Vamos tirar a folhinha, vai. Oi, você vai comer esse morango? Vou comer o morango, irmão. Quer dar uma olhada? Não. Então, dá pra assistir. Ela vai jogar isso no céu. Ah, o sermão te conhece mais que eu. Não mostra um burro namorando um dragão. Eu não volto a serpiona. Explica pra mim e caber. Por que ela não é mais princesa? Ela é só Shreka. Por que ela é só Shreka? Meu amor. Meu amor, eu... O Shreka. Mas aí ela volta no final do filme 1 a ser espiona. Não volta? Ou ela no 1 já decide ser Shreka? Ela já decide ser Shreka. No 1? É. Oi, oi. Oi, deixa a mãe ver você com a mamão. Oi, filhinha. Sabe por quê? Porque se você raspa o mamão e dá pra criança, você vai ver que a criança não tá comendo nada. E se a criança faz essa bela lambança, parece que comeu tudo. Ela não comeu nada. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. E a gente tá numa maior bagunça vendo Shreka no último volume. Eu tô dobrando as roupas da varanda. Pereirão está pereirando aqui no quarto do Bernardo. E a Bela dormindo. Na maior com som alto, com som alto, com furadeira, quem tem sono dorme, né, Bê? Os pediatras sempre falam que de dia vai deixar o bebê dormir na bubuca, pra ele entender que é de dia, que é de noite, que ele tem que levar o sono da paz. Isso faz o bebê dormir bem à noite. Tive que dar uma pausa na arrumação, que o Bernardo queria que eu brincasse com ele. Né, Bê? É. E aí, férias é assim, né? A gente tem que brincar. O que você vai querer mais fazer hoje? Apesar. Apesar. Apesar vai mais. Tá, então eu sou a cobra. Ela já morreu. Mano. Tá, sou esse. Mané. Você não é que a sua mãe pode terminar de levar a louça? Não. Mas quem vai levar a louça? Mané. Eu também. Não tanto quanto nós. Morri. Vamos lá ver a prateleira? Vamos ver se fica boa. Vem, vamos lá ver. Gente, depois eu coloco a trape da Mikaeli, tá? Pra contratar o Pereirão, ó. Pois é, você segue o link do... Da empresa. É. Ó, ficaram as duas ali, a gente vai organizar. E agora eu preciso estudar com o papel de parede que eu vou colocar. Esse quadrinho com os Bernardinhos, porque o Neninho tá bem cafona. Tá bem cafona. Vamos tirar daí já. Tá ridículo. Chega, tá ridículo? Tá ridículo. Não, então tira. E olha como que eu preguei, com o adesivinho. Hum, tá ridículo. Tá muito ruim. Não, vamos tirar. Acho que foi ali, ó. Tem lugar ali. Não, aquela mesinha vai sair. Mas pra que sair? Porque é brega. Vou colocar uma aqui. Não, mas só pra pôr o quanto de apoio pra ele. Ele tá pondo os robôs dele aqui, ó. É, mas eu quero pôr uma mesinha aqui. Não, você põe também, ó. Mas aqui, tipo, ele tem muito brinquedinho que ele fica jogando aqui, ó. Ele põe aqui dentro, por enquanto. Precisa limpar essa parede e colocar o papel de parede. É. Vou juntar esses fios naquele negocinho lá de enrolar fios. Cadê? Tá aí? Você tem, né? Tenho. E ia ser bom também uma extensão aqui que vier só um fiozinho pra cá e aqui ficar seu bololô. Vou estender a roupa. E aí, você me abandonou no meu jogo? Você nem passou a brateleira lá, rapaz. Corre, Bê. Corre. Cadê você? Ele é irritante, ó. Ele faz de lesma quando eu falo corre. Moça. O que você achou da sua brateleira? Vai pôr bastante de Bê? Ó, quando eu falo corre, o que eu passo? Nossa, que ódio. É zutopia? Tchau. E isso aqui, o que eu faço? O que eu faço com a pessoa nua? Ai, meu Deus. Eu odeio roupa na varanda, mas eu deixei só um pouquinho aqui porque tá um sol bom. Depois eu escondo a coisinha, fica ali no canto e toda noite eu tiro pra não anoitecer roupa na varanda. Mas vamos lá. O que é muito legal, o que eu faço com o Bê? Eu deixo sempre fruta, mostra. E aí ele fica o dia inteiro comendo. Deixa eu ver, Bê. Mostra aqui. O que você tá fazendo? Então, quando baixa a faminha, não precisa de ter salgadinho, bolacha recheada, essas porcarada toda. Se deixar fruta, mostra a coisa mais gostosa que tem pra criança. Ó, ele passa o dia inteiro comendo fruta. A boca. Esse morango tá... Delicioso. O que foi? Estranho. Quer? Ah, quando tá o estranho você me oferece? Não tá nada estranho, come. Eu não vou te dar uma coisa ruim, pode confiar, quando tá estregado eu falo. E aí? E aí, tava ruim? Tava? Não, né? Ó, cadê os morangos? Cadê? Cadê os morangos que estavam aqui? Cadê? E aí, tá dormindo pra sempre? Eu pedi pro Pê recolher roupa suja da casa inteira. Ele não reclamou. E olha que coisa mais fofa. Recolhendo roupa suja da casa toda. Quem ajuda a mamãe? Eu. Que coisa mais linda. E agora eu vou lavar a roupa e a gente vai descer depois. Agora que você tá dormindo? Pelas minhas contas que eu fiz? Eu fiz umas contas. Oi, pessoal. Cadê o minhão? É papo de boa. Não se preocupem. Você tá recolhendo a roupa, filho? Que coisa mais linda. Eu desço, bicho. Ei, linda. Você não tava nadando, meu bem? Não tava? Tá bom. Pronto. Já recolhi tudo. Leva pra lavanderia que a mãe vai lavar a roupa. Ó a roupa de Natal da sua irmã. Vamos comprar a sua? Peraí. Dormir que é bom nada, né? O que você vai querer dar o Natal da sua irmã? Dormir que é bom nada. Bonita? Meu, e como isso aqui brilha com luz, Micaele? Hã? Como isso aqui brilha com luz? Nossa, tá lindo mesmo. Oi. 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 Oi, amor. Vou descer o lixo e aí a gente brinca um pouco antes da mãe começar a fazer o almoço. Que hoje tem poupar aí. Sobre o método BLW. Eu acho... É, não é legal assim. Eu acho que quem faz o respeito eu não julgo, mas pra mim... Eu acho que ele dá a impressão que a criança come tudo. Como por exemplo, se você vira esse pedaço de mamão, parece... Nossa, a Bela comeu tudo. Mas você dá um look na sujeira que isso faz. O mamão ficou todo por aqui. Quer dizer, ela comeu. Comeu um pouco, mas, meu, não é pra tanto. Ele é pra fazer de vez em quando. Agora, quem faz até na rua, eu acho um exagero. Pra mim é BLW, a Bela Lambança Wilson. Não é possível. Mas, de vez em quando, a gente faz aqui todo tipo de método. Todo tipo de inspiração. Aqui vem o... No rules. O que no rules? Sem regras. Ó, alimentação saudável. E o Bernardo tá com... O Bernardo. O Bernardo tá com o chocolatinho branco na mão. Mas ele se alimenta bem. No rules. Mas vida tranquila e feliz. Né, B? Já tô acostumado. Ah, coitado. E coitado o quê? Ele é o cocô. Mas o cocô não fica chateado. É mesmo que é de rado. Vou contar a minha história. Uma triste, triste história. Me chamam de fedido. Fidido. Nojento. Nojento. Caca. Caca. Diz tudo que é ruim. Ninguém gosta de mim, mas eu não tô nem aí. Que eu sou o cocô. Eu nasci assim. Eles desceram. A Mica desceu com a litropesina. Graças a Deus a Mica tá aqui essa semana mudando uma força que não tem cabimento. Se vocês tiverem uma prima assim, olha... Agradeçam a Deus e a ela. Porque olha, ela é fora do comum. Ela me ajuda em tudo e na casa com as crianças. E olha o que ela fez. Ó, além de ela ter colocado aqui o móvelzinho do B pra gente organizar melhor. Ela reorganizou aqui a luminária do B. Aí ela colou aqui certinho, ó. Pra não ficar jogado. Antes ficava jogado ali. Ela colou certinho. Fez o fio aqui pra baixo. Olha! Ficou perfeito. Estamos organizando aqui o baú. Uma mesinha ali pra ele desenhar. Aqui estão os leis que a gente tá procurando uma pecinha. Então eles desceram pra piscina agora. Ela tá gravando. Eu vou colocar pra vocês agora aqui um pouco deles lá embaixo. Vini, o que você acha da chuva lá fora? Não. Você tá protegida aqui dentro? Não. Fale mais sobre os seus sentimentos. Não. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Tá, eu vou lá. Você está gostando de estar na piscina? Não. Não. E eu fiquei aqui fazendo coisas do lar. Então eu já estendi a roupa. Tô fazendo um almocinho bem gostoso pra todo mundo. E depois a gente vai colocar as prateleiras. Que vão ficar ali. E eu não quis descer com a Bela pra piscina. Porque ela tá com o nariz escorrendo. Então um pouco chatinha. Então eu vou dar a papinha dela. Que eu fiz. A gente fez bastante. Congelou. Cada dia eu dou uma diferente. E eu não descongelo no micro-ondas. Então se vocês puderem. Sempre descongelar no fogão. Com um pouquinho de água. Porque o micro-ondas mata todos os nutrientes. Então é isso. Agora eu vou dar a papinha dela. Olha quem tá doido hoje. Então dói não, né? O nariz escorre ainda. Tá um pouco irritada com isso. Comeu é boca suja. É boca suja. Mas tá com sono. Acho que eu vou dar um peitinho e pôr pra dormir. Tô fazendo a comida aqui. Tô fazendo umas batatinhas. Que eu vou temperar ainda. Frango, arroz. Uma saladinha. Acho que hoje nós vamos ficar por aqui mesmo. Falei pra ver que talvez. A gente fosse ao shopping hoje. Pra gente ver o que a gente vai dar pra minha mãe. Eu vou dar pras pessoas de Natal. Mas tá tão feio o tempo. Caiu o motor. Olha, eles estão lá embaixo na piscina coberta. Mas eu acho que agora eu vou ficar em casa mesmo com eles. Mil e uma noites. Mil e uma. Mil e uma noites. Uma história por noite. Faz uns contos. Dois anos e meio. Levando o rei, brilhantando o govó. Isso foi o trovão. Um belo trovão. Agora eu vou fazer um rolinho na Bela. E vamos, Naná. Estamos aqui com a positiva da cama. Queremos saber, senhorita Bela, como é que é fugir da cama. Nos explique. É assim que você cai da sua cama? Uma ajudinha pra você. Vai, senhora. Não dá pra parar de rir. É muito fofo ver ela saindo da cama. Segura que eu vou pôr ela lá pra gente filmar agora. Segura, vê. Eu põe. Cuidado. Deixa eu fazer, filha, se você não sabe. Não dá pra mexicar, senhorita. Eu vou pegar esse brilhantito. Ó. Mô, meu. Eu não sei se eu ganhei de novo. Com cuidado. Assim? É, puxou ela mais pra baixo. Com cuidado, Bê. É assim? É. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, o que aconteceu já. Nem chora. Ela não chora. Está acostumada a dar a ser jogada penhasco. Pronto. Ela vai rindo, meu. Eu vou chamar o canal de novo. Não, chega. Eu quero olhar pra ela. Chega, Bê. O que ela está fazendo? Ela quer o cupcake. Olha, cupcake. Depois a mim paga. Bú, bú, bú. É você. É você aqui. Eu vou tentar falar com ela. É assim, né? Bú, 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 bú. Olha que delícia. Ela já vai dormir. Ela adora ficar assim, enroladinha pra dormir. Ah, colocamos o gabarito já. Agora o pereirão vai furar. Vamos ver se você vai se assustar com o barulho. É, fulha. Será que vai ter que rolar tudo? Será que vai rolar tudo? Tomara que não. Tomara que não. Bú, 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 bú. Ah, a mamãe já estava gritando na minha orelha. Brú, 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 brú. Que barulho legal. Ai, que barulho legal, mamãe. Um pouco irritante. Um pouco irritante, mamãe. Não. Não, 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 não. Ai, que que é isso? Tô curiosa. Tô curiosa. Agora já não te sursa, meu. Já foi aí? Não, é que eu dei o ENT primeiro com uma menor. Ah, tá. Ai! Nós tivemos que voltar a música do cocô porque a dona Micaele falou que eu precisava ouvir a música do cocô again. E nós voltamos. Ela disse que só trabalha se tiver a música do cocô. Exatamente. E Guaraná e uma dia aqui. E Ana Maria. E Ana Maria. Vamos dar um jeito nisso. Você merece. Por favor. Tapocaria, ela quer. Tapocaria. Depois de fazer um cocô com Ana Maria e Guaraná. Ó. Se ele vai saindo seco e sou feliz. Ó. Você viu como é muito solucionada aqui? Não tá lembrando de hoje. É. Peneirão também. Você que se peneirão, filha. Eu quero ser peneirão. Você vai ser uma mulher independente que nem a gente é. Não. Muito peneirão. Olha. Você quer peneirão? Olha o que como ficou que a Mica fez. Elas já estão colocadas agora. Faltam só as peças que vão chegar esses dias. Peneirão. 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 E aí a Mica tá ajustando tudo na casa. E o B. E o B. Tá tranquilo? Tava lá embaixo. Se molhou inteiro. Brincou até não poder mais. Montou o Bubble Bee. O que você tem pra dizer, B? Amanhã você vai pra casa do seu pai. Ele me ligou hoje e falou. Amanhã eu vou buscar o B depois do trabalho. Tá bom? Eu falei. Tá bom. Se você quiser ele pode morar com você pra sempre. Nunca mais falhar a cara dele. Não. Não. Mas é o Bubble Bee. Nunca eu vou falar isso. Tem pão? Tem. Você não sabia que eu tava aqui? Todos já foram embora. Agora eu vou dar um... Agora, às nove da noite, que eu vou dar um tapa na cara. Lavar o cabelo. Então, hoje eu fiquei baranga, né? E olha que eu nem mostrei pra vocês o que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Dá pra ver isso aqui? Eu fui abrir o carrinho da Bela e o carrinho prendeu em mim. Olha a situação. Com ela no colo. Com ela no colo aqui, tentando abrir o carrinho com a outra mão. Espá! Ele esmagou a minha coxa. Tipo, doeu muito. E eu fiquei hoje arrumando a casa mil vezes. E pensando quantas vezes a gente arruma a casa. Falei pra mim, cara. Meu, vida de mãe que tem que arrumar a casa é uma vida... Meu, é difícil porque você acorda. Você não para um segundo. Você não senta. Tipo, agora eu sentei que a Bela tá dormindo. Daqui a pouquinho ela acorda já. E o Bernardo tá no quarto. Mas tipo, se eu olhar pra sala ainda tem coisinha pra arrumar, sabe? Então, às vezes a gente tem que deixar alguma coisa bagunçada. Às vezes tem que deixar uma loça na pia acumular. Às vezes precisa deixar uma bagunça, senão a gente fica louca. Então, a vida vira arrumar a casa e cuidar do filho. Pelo amor de Deus. A gente tem que tomar nosso banho com calma. A gente tem que, por exemplo, essa hora que os dois estão tranquilos... Eu tenho que ir lá pra meu banho. Por isso que eu vou agora lavar meu cabelo com calma. Senão, eu já iria arrumar a casa. E aí que eu acho que vai poder ter um tempo pra mim, sabe? A gente tem que pensar nesse tempo pra gente que é muito importante. Se não chega lá na frente e fala, meu, o que eu fiz da vida? Fiquei arrumando casco dentro do filho só. E tipo, não é tão prazeroso fazer só isso. Então, a gente tem que pensar na gente também. Nosso dia de hoje foi assim. Se você gostou, dá seu like. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa seu comentário. Até a próxima. Só queria confessar que depois que eu falei toda essa lenga-lenga pra vocês, eu levantei e fui arrumar a cozinha e a sala. Eu não consegui. Mas olha, ouçam o que eu disse. Tenho um tempo só pra vocês. Às vezes, deixo acumular bagunça que faz bem. Pô, arrumei a casa o dia inteiro e agora que eu tô com um cafezinho eu não consegui. Na verdade, eu levantei para fazer o café. Isso é verdade. Levantei pra mim fazer o café e fui assim. Ah, já tô aqui, vou arrumar aqui também. E é isso. Agora sim, tchau.